Certa Vez Mas nele havia algo estranho, lembrava ter vivido outra vez em outros mundos distantes E assim acreditando se fez, sim, e acreditando em si mesmo Tornou-se o mais sábio entre os seus E o povo pedindo milagres Chamava esse homem de Deus Ah, quantas ilusões Ah, quantas ilusões Nas luzes do arredor Quantos segredos terá Quantos segredos terá E enquanto ele trabalhava Na sua tarefa escolhida A multidão se aglomerava Perguntando o segredo da vida E ele falou simplesmente Destino é a gente que faz Quem faz o destino é a gente Na mente de quem for capaz E vendo o povo confuso Que terrível Cada vez mais lhe seguia Fugiu pra floresta sozinho Pra Deus Pra Deus perguntar Pra Deus perguntar Pra onde ia Ah, quantas ilusões Nas luzes do arredor Quantos segredos Quantos segredos terá Quantos segredos terá Mas foi sua própria voz Mas foi sua própria voz Seja feita a sua vontade Siga o seu próprio caminho Siga o seu próprio caminho Pra ser feliz de verdade E aquela voz foi ouvida Por sobremorros e vales Ante ao Messias Que jamais quis ser adorado Que jamais quis ser adorado Que jamais quis ser adorado Ah, quantas ilusões Ah, quantas ilusões Nas luzes do arredor Quantos segredos terá Quantos segredos terá Até a próxima Tv.